E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Natacha E pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bononinha Games E eu resolvi invadir esse canal da Nat por dois dias Pra fazer muitas bananadas bem engraçadas Do nada, eu tomo almoço aqui, tudo bom Tudo bom Tudo bom, Brasil Pra poder fazer várias bananadas aqui no canal da Nat E hoje eu estou junto com MIGU Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari Louca E gente, o meu canal da Mari vai estar aqui na descrição do vídeo Que depois de você assistir esse vídeo, você vai, com certeza, deixar seu like E também vai conferir o meu canal da Mari, né Mari? Aham, com certeza Com cerveja? Com cerveja não, gente Eu piquei Meu Deus do céu Com cerveja Toda boundaries Com cerveja Com cerveja Com cerveja Com cerveja Mediando a dizer Eu confio muito em você. Não, mas eu sou inocente, senão eu já teria que matar todo mundo. Ah tá, 5 segundos de partida e eu já teria que matar todo mundo. Aham. Ai, que susto essa menina me deu, a gente ficou com medo. Eu estou morrendo, eu adoro, mero. Eita. Morri. Eu era xerife, mano. Eu não era nada mesmo. Nossa, que malhaque, você falou que era inocente. Ah, mas eu sei como tu é, mas não precisa que eles estarem loucas. Eu acho inocente pra valer, eu juro. Aham. Ah, eu juro é pecado. Eu sou inocente. Não, se você girar por Deus que é pecado. Você pode girar pelo seu pé. Ok. Você gira pelo seu pé, eu giro pelo meu pé. Eu giro pelo meu pé, que eu sou inocente. Eu acho que essa menina é. Eu não sei da minha vida, eu tô tipo aqui, andando de pão, andando na gama, cantando, eu tô falando, aham, aham, aham. Meu amare! Eu sou inocente, cara. Por que você fugiu de mim? Acho que você morreu do nada, como você morreu. Ah, Fê, detetive chata. Eu já matei o detetive, mas essa daqui é ladra. Cadê a outra pessoa? Ah, você tá aqui, né? Lindo. Do lado da Mari vai lá, me mata, tá ligado? Tem uma pessoa que você tá seguindo, tem uma pessoa... Ah, acho que só ela. Tem uma pessoa que tá paradona. E lá em cima, sabe o banco? Tá ali. Volta. Achei. Que trouxa, nem pegou a arma. Tem uma pessoa que tá em cima de você, Mari. Achei. Tem uma pessoa que tá parada numa salinha, sabe, atravessa esse negócio ali. Aqui? Aí também. Opa. E só tem um cara que tá indo pra sala principal. Que é onde eu tava, né? Aham. Chegou. Eu venceria. Ele chegou aqui, tá dando voltas e voltas e voltas e voltas e tá passando por aí. Eu não consigo tacar a arma. Ah, não é uma faca. Pronto. Ah, é bom. Ah, não acabou não. Acabou. Gente, deixa eu dar um salve pra Gabriela3014. Um salve pro canal da Nath. Um salve. E vamos pra próxima partida. Então, bora lá. Gente, voltamos aqui. Tchau. Sou inocente, Mari. Sério? Mas nem mostrou ainda o que você é? Como você é inocente? Mostrou sim, no vídeo. Você vai ver o que mostrou. Ah, é Nath. O que você é inocente? O que você é inocente? Não. 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 Você atravessou a parede. Mais rápida da minha vida de murder. Você já morreu. Ah, já acabou. Bom, pessoal. Voltei aqui. Ai, eu tô sendo empurrada. Que animação, hein? Tô sentindo cheiro de murder. É, só você tá sentindo, porque eu não sou. Aham. Vê no vídeo, que é a Yoda. Ok. Você sabe? Quem te matou? Não, ninguém. Mas eu pulei em cima de uma pessoa e minha... Sai, Demond. Body, family, friendly. Sai, Danone. Achei, achei, achei. É um cara com cabelo marrom, ele usa óculos também. Tipo, um bigote aqui com ele, tá ligando. Ai, eu tô aqui. Ai, eu tô andando com ele, meu Deus. Não, legal que ele fica andando... Olha você aqui. Gente, a minha risada é muito estranha, eu sei. Meu Deus. Eu amo a minha risada, que às vezes faz assim... Ai, eu tô aqui. Deixa eu cortar a Mari. Ai, Mari morreu. Ai, eu tô correndo. Ai, mas eu acho que se passou por cima, você tinha que ter mais respeito. Ah, a gente tava morta. Qual? Ah, essa daqui, né? Nossa. É que meu pé tava sujo mesmo, pronto. Peraí, deu pra se esconder aqui? Não. Ai, eu amo a minha risada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, ele tá aqui. Eu fico com a batida entre esse garoto. Amado e espero que capi logo nessa partida, essa partida daqui. O xerife tem que matar o merder, o merder, o merder, o merder, ele tem que matar. Olha esse bacon. Ele tá olhando pro nada, pro nada, pro nada, pro nada. E agora é uma canção pra vocês que eu vou mostrar. Esse merder que tá comendo pizza, 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 pizza. Tá comendo pizza, pizza. Ai, eu tô com fome. Eu quero pizza. Ai, eu quero pizza. Ai, eu achei o merder. Eu caí, tipo, na frente dele. Tá ligado? A menina tava, tipo, atrás dele. Ele tava, tipo... Não, eu parei na frente dele, ele ficou, tipo, tudo bom? E eu, tudo. E você? Moço, tu vai jogar, não vai, filho. Tu decida, tu vai matar. Tu não vai, moço. Eu tô procurando xerife. O xerife morreu. A mãe tá indo atriar as dele, tá ligado? Ela, a minha live, ela assim, haha, era tudo uma brincadeira. Tadinho, gente. Ele tá com um leque. Eu acho que o xerife é o bacon. Mata o bacon, cara. Tipo, eu tô palhadão. Você vai aproveitar? Não, o xerife não é o bacon, eu estava enganado. Então, eu já sei. Deve ser uma menina que tava no tubo de circulação. Eu não achei ela. É uma de chapéu. Ah, sim. Sabe o que é? Sim, eu tava expectando. Ela não tava mais. Ela tá saindo agora. Ô, cachorro! Ô, cachorro. Ah! Não, não me dê essas forças. Você pisou em mim? Eu não vou te dar essas forças. Ah! Os cachorro que aparecem no vídeo. Todo vídeo na live aqui. Vai, gente. A gente tá indo pra nossa última partida, então. Então, bora lá. Voltamos aqui. Cara, eu sempre sou inocente. Tô triste. Aham. Sério, gente. Tô muito triste. Mas agora, todo inocente pode virar um super-herói. Ou um associado. Ah, quer ver? Ela vai matar. Sabe por que ela disse isso? Ah, não. É o loirinho morder. Tem a faca laranja. Aham. Então, porque eu tava te seguindo. E aí, você no meio do nada fala. Tudo bem. Eu tô com o detetive aqui. Ah, que o detetive tem? Não, eu mato ela. Cara, eu... É sério. Eu juro. Eu juro. É o loirinho. Ele matou isso. Meu Deus do céu. É você, chapalhosa. Acabei de ver você matando. Quê? Não. Acabei de ver a chacisa. Olha esse menino loiro. É ele. Aham, com certeza. Nossa, e você tem uma faca, né? AAAAAA, ele tá 10. Você já invertiu nele. Viu? Tacha. Viu? Viu? Era você. Não, é. Vem no vídeo. Natasha Panda. Então, por que você pegou uma faca? Eu não tenho faca. Eu vi você com uma faca, Natasha. Não, pessoal. Eu nunca confio. Eu nunca confio com nada, gente. Se você gostou, deixa o like também. Se você gostou, deixa o like também. E até o próximo vídeo. E falou. Boa.